Existe uma categoria de mais de 8 milhões de trabalhadoras que, embora as pessoas não vejam o valor social do trabalho doméstico, ele é muito importante para a economia mundial e brasileira também. A ideia é que esse aplicativo Laudelina sirva para a gente estar mobilizando, informando sobre os direitos, mulheres e jovens que trabalham dentro dos lares. O objetivo final desse aplicativo é empoderar as mulheres de informações e de conhecimento. É uma luta pela sobrevivência, pela dignidade e pelo empoderamento dessas mulheres. Agradecimentos. 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 Agradecimentos.